Além do Rio Azul Além do Rio Azul A sua ação de ouro e de cristal Ali tudo é vida Ali tudo é paz Morte e choro Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Além do Rio Azul As ruas são de ouro e de cristal Ali tudo é vida Ali tudo é paz Morte e choro Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Virei o grande rio da vida Claro como o cristal Virei a paz do mestre querido Não haverá Não haverá Mais noite ali Não haverá Não haverá Nenhum clamor Virei o sonho de Jesus E E Seu corpo Jesus E Seu corpo Enfim Enfim As nações Morte e choro Além do Rio Azul Morte e choro 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 Que Morte e choro